Olá gente e a todos, são todos muito bem-vindos ao meu canal, completamente pelo título aqui em baixo, hoje vamos falar de produtos terminados de higiene e limpeza, e eu sou aqui para quem ainda não me conhece. Já há algum tempo que eu não gravo um bocadinho vídeos assim mais, portanto, só de matemática, tenho feito muito ao longo dos blocos, mas tenho aqui alguns produtos terminados que quero arrumar e que até é um número razoável e portanto decidi gravar assim de forma um pouquinho mais isolada e portanto, sem mais demoras, vamos começar por produtos de limpeza. Então, tenho aqui este detergente da gama, eu não conheci esta marca até eu lhe encontrar, no caso esta eu comprei no Intermachia, ele tem 48 doses, como dá para perceber, e traz 2 litros e 400, e eu gostei bastante deste detergente, acho que é muito bom, é um detergente que eu sinto que lava a roupa e ao mesmo tempo tem um cheirinho bastante agradável, é um cheiro assim a limpo, eu acho que este me faz... ele é um misto do cheiro quase que da Percil e da Ariel, portanto, olhem, enfim, gostei bastante, lavou muito bem, acho que o preço não passava outros 6 euros, portanto, achei um preço razoável pelo produto, se bem que nós sabemos que isto tem até algumas opções mais baratinhas e boas. Dentro ainda dos detergentes e este produto, eu ainda não terminei, eu vou a meio, mas eu vou deitar esta embalagem fora, e em vez de eu colocar aqui e guardar até para um próximo vlog, estar aqui a ocupar, apesar de que esta não ocupa muito espaço, eu vou-vos já mostrar, porque eu já tenho opinião e, portanto, pronto, aquilo que é, cápsules para a máquina de lavar roupa, são estas assim, active four, no último vídeo em que eu falei de produtos terminados, que foi dentro de um vlog, eu mostrei-vos umas assim, mas sem ser este cheiro, ou, portanto, que este aqui é o cheiro de flores frescas, eu então mostrei-vos uma outra categoria, mas ambas, ambas as cápsulas, em especial estas, que têm um cheiro supostamente de flores, que eu não sinto, portanto, eu não sinto que fique encheirando este mesmo produto, a versão líquida, é um cheiro extremamente agradável, é um cheiro muito bom, já utilizei uma vez esse e gostei muito, e acho que aqui perde parte do cheiro que o detergente traz, que se traz um detergente com um cheiro agradável, é sempre um plus, não é? E depois, eu sinto que algumas roupas não lavam bem, eu utilizei duas cápsulas, numas toalhas de banho, a máquina não foi muito cheia, eles aqui indicam, para a maioria, uma cápsula, entre 4 e 5 kg, e para 6 cápsulas, eles recomendam, portanto, duas cápsulas. Eu costumo utilizar uma cápsula, até porque eu nunca enche muito a minha máquina, normalmente eu faço mais lavagens, e utilizo duas cápsulas para, por exemplo, panos e toalhas, neste momento, porque não tenho outro detergente, portanto, tenho utilizado este, e se enche mais a minha máquina, por exemplo, se eu for fazer uma lavagem de roupa preta, que normalmente é a que há cá mais em casa, portanto, enche mais a máquina e utilizo as duas cápsulas, mas, sinceramente, sinto que não faço uma lavagem, nem muito a fundo, porque dessa vez que eu lavoi toalhas de banho, portanto, são de secar o corpo, nem sequer estão sujas em si, não é? Não ficou, mesmo com o maciador e tudo, não se saiu a chegar bem, foi, tipo, terrível. Portanto, olhem, eu acho que não vou comprar mais cápsulas, pelo menos destas. Depois, produtinho. Toalhas para a proteção das cores da Formil, são 24, 1,70 e tal, porque eu sou eu, portanto, não passo de 2 euros, gosto bastante, compro e vou recomprar, portanto, é um produto que, efetivamente, resulta comigo, eu utilizo, ao menos, uma, mas eu vou utilizar duas, a não ser que seja mesmo uma peça com muita cor e seja nova, portanto, é que coloco. Quando é que eu costumo utilizar? Quando, por exemplo, misturo um bocado de cores, faço uma lavagem, assim, mais mista, ou então, nas lavagens de roupas brancas, em que, às vezes, coloco alguma peça, por exemplo, que é, assim, um cinza mais clarinho, ou alguma peça branca, mas que tenha outras cores, então, acabo por colocar esta toalhita. Portanto, uma caixinha destas duram bastante tempo. Depois, tenho aqui sacos de lixo, foi a primeira vez que eu comprei estes aromatizados, pelo menos, do Pingo Doce, ou acho que só uma ou outra vez é que comprei os aromatizados, assim, grandes. Gostei bastante, cheguei bastante bem. Portanto, às vezes, até o próprio, só abrir o saco, o caixote, no início, na lavanda, não está mais vazio, desde a cheirinha lavanda, o que eu achei um ponto positivo, pelo menos, até meio da embalagem dos sacos. Portanto, eles trazem 15, até terem uns 7 sacos, tenho esse cheirinho, depois, obviamente, que já começa a estar mais tempo aberto e acabo por ter esse cheiro, mesmo os outros sacos, não é? Mas, assim, se estiver em promoção, compensa, é fecho fácil, e a promoção fica praticamente a mesma preço. Acho que a diferença é, deve ser parte de 5, se eu não tínhamos 10, porque senão eu não compraria para os outros, e, portanto, gostei bastante. Depois, aqui, ainda não tenho uma grande opinião, porque houve aqui várias noites frias, chuvosas, e, portanto, os mosquitos não atacavam tanto, mas comprei este insecticida elétrico para meldas e mosquitos. Eu comprei este da Lutra, eu ia comprar uma outra marca que eu nem conhecia, penso que se chama Dume Dume, mas depois eu estava lá a comprar com os da Raid, que na altura não estavam em promoção, e ao lado vi este, assim, tipo, num cantinho, meio escondidos, a 3,99 no dia em que compra, acho que é 4 euros e pouco, então trouxe, e, assim, eu acredito que acabo por resultar, se tão bem ou não quanto os outros, não tenho a certeza, nunca tive os dois, ao mesmo tempo, para comparar, mas gosto. Depois, pequeno spoiler, quando eu falo aqui que gosto de alguns detergentes de leis, são manuais de marca branca, normalmente eu especifico sempre o que gosto, e aquele que saía sempre à baila era o da W5, o de oleovera, portanto, um ultra concentrato de oleovera, que no momento, aparentemente, está esgotado, eu já por um mês que ando à procura dele no Lidl, e não encontrei, espero que seja esgotado, espero que não tenha saído de linha, porque para mim, esse produto é top, é maravilhoso. Experimentei outro dessa gama, na mesma ultra concentrado, e foi um barrante, portanto, eu percebo quando algumas pessoas dizem que gostam muito da férias, e, efetivamente, aquele da W5, eu gostava imenso, resultava muito bem, era muito bom, outros, nem tanto, portanto, preferia comprar a férias a outros das outras marcas, mas, no primeiro doce, há um que eu também gosto muito, que é este aqui, que já aqui, há uns meses atrás, ele apareceu, eu pensei que em 2020, e eu falei bastante deste, porque ia acabando por comprar e recomprar, e este é a embalagem, supostamente ecológica, que é com, portanto, a embalagem feita com outros resíduos, mas o produto em si, que eu ligo de todo esse, que até ainda tenho aqui um bocadinho, que posso depois deitar ali, muito bom, este acho que eu ligo bem, portanto, gosto deste também, portanto, fica aqui, essa sugestão. Depois, outra coisa que me deseleceu um pouco, foi este produto aqui, que é o Sunny Lim, portanto, é um ambientador naturalizador de teodores do frigorífico, e acho que não foi aquilo que eu estava à espera, porque não acho que fez efeito nenhum, simplesmente ocupou espaço. Eu também não sou uma pessoa que não limpa o frigorífico, portanto, eu não vou dizer frequentemente, mas pelo menos uma vez por mês, faço uma limpeza ao frigorífico, mesmo que não seja tirar e lavar mesmo manualmente, pelo menos limpar com o produto, passar um par, eu faço, portanto, não sei se poderá ser por aí, mas não achei que fazia efeito nenhum, e custou um euro, portanto, não sei, não sei, não tenho assim grandes opiniões. Depois, um produto que eu gostei bastante, é este produtinho aqui, lá está, é da Glate, que é o Flores Invernais Sparkling Wonder Winter Flowers, supostamente é uma edição limitada, limitada e é destes coisinhos que se ligam à tomada e libertam um cheirinho. Eu tenho este no quarto do escritório aqui, que está mais fechado, e por estar mais fechado, naturalmente, nunca fica com... fica com um cheiro um bocadinho mais a fechado, e cheia muito, 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 muito bem. Este cheirinho é deliciosa, não sei se ele ainda existe nos supermercados, porque eu não comprei lá, eu comprei em uma loja toda de euro, muito cheiro-se, 2 euros, portanto, custou muito. Mas, portanto, pronto, se vai de limpeza, ainda está aqui na parte de categoria, papel higiênico do pantinente, e eu agora estou em dúvida. Ah, sim, este não, não estou em dúvida. Este vamos, o do pantinente, que é este, o decórtão, que tem algodão, 12 unidades, e é textura suave, 3 folhas. Muito bom, gostei, recomendo. Recomendo. O papel é gostinho, como eu gosto, é suave, é bom, portanto, gostei muito. Outros produtos que gosto muito são estes folhos compactos de papel de cozinha. Este aqui, no caso, é do Olíval, custou cerca de 89 cêntimos, e vinham 3 embalagens com 80 folhas cada uma. Eu costumo comprar sempre os de marca branca, nunca dou muito dinheiro, não gosto muito dos conópolos, dos mais finos, daqueles mais baratos, mais acessíveis, e, portanto, prefiro estes, e, para mim, são bons e gostoso. E passando agora para os pouquíssimos produtos de higiene, mas que tenho aqui alguns, tenho, assim, uma pasta dentífica, esta, no caso, é sensível, eu senti que não me deixava um hálito muito fresco, mas não sei se é característico dela, mas, assim, ela lava razoavelmente, é uma pasta com uma boa quantidade, traz 125 mililitros, e custa, se não estou em euro, cerca de 1,825 ou menos, e, portanto, assim, é barata, e é razoável, portanto, compraria novamente. Depois, um sabonete, não terminou, ainda está ali a uso, mas, já a estelizei algumas vezes, e custei bastante, tem um cheirinho delicioso, na pele em si, eu acho que é um efeito do outro sabonete, eu não acho que ele seque mais a pele, por exemplo, gostei até mais deste, do que o que eu tinha, mas o que eu tinha, também já tinha algum tempo, e pode estar a ser um bocadinho injusto, mas gostei mais deste, do que o da fã, achei que este tem um efeito um bocadinho mais cremoso, não sei se conhecem a marca fã, mas acho que isso insiste, afiar e levar algum tipo de assíntese, mas pronto, depois tenho o meu gel de banho habitual, que vocês sabem que é um bebê, 500 mililitros, 50 centímetros de cardamomo, por isso faz um efeito, se bem que eu gosto de utilizar um litro do Mercadona, que se não está em erro, custou 90 centímetros, então se assim é, o preço também está muito bom, e portanto é só uma questão de utilizar, eu ainda não me levei nenhuma vez com ele, porque eu terminei este, mas vou ver se gosta ou não, mas este é um bebê, com o em barato, compro e recompro, e se é oportunidade, é um produto que realmente vem para casa, e por fim, não está terminado também, mas a balagem vai ser descartada, então posso-lhes falar um pouquinho, eu já utilizei isto, cerca de uma semana e meia, tenho utilizado mais frequentemente, eu tenho imensas estrias no corpo, desde que eu tenho 12 anos, portanto eu tenho nos seios, quando não cresceu o peito, eu tenho do lado da barriga, na lateral da minha barriga, eu tenho no interior das minhas coxas, portanto tudo isto foi na altura da propriedade, eu rechei imenso a minha pele, portanto eu até tenho um bocadinho, medo de uma futura altura, se eu vos quiser, que fico para a vida, porque a minha pele foi terrible nessa fase, e na altura só o elcerinho óleo, para as estrias de gravidez, é que me salvou e aclarou, porque as minhas eram roxíssimas, e eu tenho sentido que nos últimos tempos, elas têm ficado um bocadinho mais escuras, não noto que tenham aumentado, por assim dizer, parece-me tudo aquilo que lá estava, mas que voltou, não sei, parece-se a escurecer um bocadinho, não sei se é impressão minha, se não é, enfim, e então, nada melhor com creme curto, e no caso deste aqui, é mesmo da prevenção dos estrias, este é da cama supostamente para mamás, mas é assim, alguma pessoa quer um produto que chegue, quanto ao produto em si, isto foi um oferecido, quanto ao produto em si, não é o meu preferido em termos de cheiro, acho que o cheiro é mesmo um creme quase de tratamento, e então não é que gosto muito, por isso eu restrinjo o uso mesmo à zona das estrias, nas maninhas, aqui do lado, e no interior do coixo, e depois aplico um outro creme normal, creme de hidratação de corpo mais cheiroso, portanto, é assim, eu não vos posso dizer de efeito, porque também não utilizem muito, mas quando o produto terminar em si, a embalagem boião, talvez eu volte a trazer cá, e volte a falar dele, portanto, fica só aqui, por alto, e foi isto gente, espero que tenham gostado de ver os produtos terminados, vemo-nos num próximo vídeo, até lá, fiquem bem, deixem o vosso feedback, como gostos e comentários, e pensem em subscrever o canal, caso não sejam, um grande beijinho, e até ao próximo vídeo.